Bom dia da minha Itália, bom dia da minha Itália, sou a Ana Patrícia do blog Viajando para a Itália e hoje vamos continuar a nossa série de vocabulários importantes para você usar durante a tua viagem na Itália. Vamos ao nosso vídeo? Gestire il denaro, lidando com dinheiro. Gostaria de trocar quinhentos reais em euro. Preferis com um talho piccolo. Dove posso trovar uma caça eletrônica? Trovar e encontrar. Caça eletrônica seria o caixa eletrônico. Me potreste aiutare? Você poderia me ajudar? La caça eletrônica ha trattenuto la mia carta de crédito. Me potreste aiutare? La caça eletrônica ha trattenuto la mia carta de crédito. Você me poderia ajudar o caixa eletrônico engolir o meu cartão. Vorei retirare del denaro. Vorei retinare del denaro. Não diga volho. Porque volho quer dizer quero. É muito mal educado. Então use sempre vorei. Ou seja, gostaria. Credo que o resto se é esbalhato. Acredito que o troco esteja errado. Isso você vai usar muito nos restaurantes, nos bares, no hotel. Credo que o resto se é esbalhato. Credo que o resto se é esbalhato. Não resto. O resto se é esbalhato. Tenga o resto. Fique com o troco. Prenda una mancha. Mancha quer dizer gorjeta. Prenda una mancha. Acete el seno de viaje? Acete la carta de crédito? Quanto costa questo? Quanto costa questo? Costa 20 euro. Costa 50 euro. 50,50. Costa 100 euro. 100,100. É muito caro. Pofarmi un desconto. Qual è la taça di cambio? Real euro. Isso você vai usar, obviamente, na casa de cambio. Sorde, denaro. Que é dinheiro. Monete, moedas. Para terminar o vídeo, somente algumas pequenas dicas para você sobre esse assunto. Lembro que gorjeta na Itália não é obrigatória. Você dá gorjeta somente se você estiver muito satisfeito com o serviço do fornecedor. Seja ele um transfer, um motorista, uma guia ou um garçom. E nos restaurantes, eles cobram uma taxa de serviço chamada coperto. Portanto, realmente eu te aconselho a dar a gorjeta somente se você ficou muito satisfeito com o serviço. Porque você já vai pagar normalmente o coperto, que geralmente custa entre 2 a 5 euros, em média, por pessoa no restaurante, em restaurantes normais. Se você for comer em lugares muito turísticos, você vai pagar muito mais de coperto. Uma segunda dica, obviamente, é usar o cartão de crédito o menos possível. Quando não é possível, claro, porque você vai pagar muitas taxas. Porém, o cartão de crédito é aceitável. Se aceita em praticamente todos os lugares. Sejam eles restaurantes, hotéis, lojas, enfim. Você vai poder usar com muita tranquilidade o teu cartão de crédito na Itália. E, obviamente, não pandeira elo. Uma outra coisa muito importante, lembre sempre de ter troco com você. Principalmente para a compra de bilhetes de transporte público. E, obviamente, se você for utilizar carro para pagar o estacionamento. Estacionamento italiano, parquetio. Ou até mesmo para pagar pedágios. Ficam somente essas pequenas dicas para você sobre essa questão de dinheiro. Agora eu te deixo. Antes disso, eu te convido, obviamente, a ir no nosso blog viajandoparaitalia.com.br Lembrando que ali você vai encontrar mais de 500 postos sobre a Itália. Porém, lembro também que se você, por qualquer razão, se você estiver inseguro, se você não tem tempo. Enfim, qualquer razão, você lembre que a Ana Patrícia Elzinha oferece um serviço super especial de consultoria de viagens. Portanto, no nosso blog, na sessão Serviços na Itália, dê uma olhadinha em como funciona esse serviço e no que falam os nossos clientes. Vamos à conclusão do nosso vídeo? Te lascio, te deixo. Com um grande abraço, com um grande abraço e um grande bacio da Lame Itália. E te vediamo no próximo vídeo. Um grande abraço, com 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 um grande abraço, Obrigado.